Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participou em Londres da recepção da rainha da Inglaterra aos chefes de Estado. O encontro com a rainha Elizabeth II foi no Palácio de Buckingham, a residência oficial da família real britânica. A presidenta Dilma Rousseff foi ao palácio acompanhada pela filha. A rainha recebeu os chefes de Estado e de governo antes da abertura das Olimpíadas e disse que o espírito dos Jogos Olímpicos é o da coletividade. A rainha afirmou ainda que quando a tocha olímpica viajou pelo Reino Unido, levou as pessoas a senso de comunidade e família. Ela também desejou boas-vindas e sucesso aos atletas. A cerimônia que marca o início das Olimpíadas de Londres está marcada para as quatro da tarde pelo horário de Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto